Um país que gasta muito, consequentemente, tem uma carga tributária elevada. Quando ele não tem uma carga tributária elevada, ele tem um buraco fiscal, um déficit muito grande. No caso do Brasil, a mesma coisa. O Brasil tem uma carga tributária de 33% do PIB, ela já foi maior, caiu um pouquinho com a revisão do PIB, e também com a recessão, a arrecadação caiu. A nossa carga tributária está em torno de 33% do PIB, é um pouquinho abaixo da média de economias avançadas, é maior do que a média dos mercados emergentes e, claro, muito maior do que países de renda baixa. Então, o Brasil gasta muito, tem uma carga tributária de 33% do PIB, logo, vocês podem ver que a gente tem um buraco de 10 pontos do PIB, que foi justamente o déficit nominal do ano passado. Quando eu pego tudo que o setor público conseguiu arrecadar de impostos e contribuições da sociedade e tudo que o setor público pagou, ficou um buraco de 10 pontos do PIB, e ficou um buraco de quase 600 bilhões de reais. Isso foi a figura, foi o que aconteceu no ano passado. Aí vocês olham assim e vão me perguntar, há como reduzir rapidamente esse déficit? Não. Esse déficit em ponto do PIB foi 10% do PIB no ano passado. Há três anos atrás, três anos não é muito tempo, são 36 meses, há três anos atrás ele era de 2,5% do PIB. Então, assim, aumentou muito, aumentou de uma forma que nenhum economista, por mais pessimista que fosse, esperava. O problema é que, dado que a gente chegou a esse nível, como é que faz para retornar aquele 2,5% do PIB? Aí vai ser muito difícil e a gente vai ver por quê. Continuando, espera aí, o que eu falei até agora, em geral, países que gastam muito como proporção do PIB são também países que tributam muito. Por isso que o Brasil é um país que tributa muito. O Brasil tem uma carga tributária muito próxima dos países envolvidos, bem acima dos mercados emergentes, porque o país gasta muito. O país pode tributar, mas sem atrapalhar o crescimento econômico, à medida que fica mais rico. Aí tem uma coisa bem interessante, tem uma literatura em economia, tem um livro muito bom, que é esse do Peter Lindert, que é um livro que ele fez dois volumes. Um volume, justamente para economista, e um volume mais geral para não economistas. E que ele faz toda uma análise histórica dessa questão de crescimento, tributação, gasto social. E uma coisa que sai muito clara desse livro é o seguinte, é o que ele chama de Paradoxo de Robin Hood. A gente esperaria que os países pobres gastassem mais com política social, justamente porque precisam mais. Mas quando você olha as histórias dos países, os países que mais gastam com social são países ricos. Quanto mais um país fica rico, simultaneamente, mais ele pode gastar com social e mais ele pode aumentar a sua carga tributária sem prejudicar o crescimento. Ninguém aqui vai falar que a Alemanha é um país de terceira categoria, porque tributa muito, tem uma carga tributária acima de 40% do PIB e não é competitivo. A gente sabe que a Alemanha é muito competitiva, que tem uma carga tributária muito elevada, mas o trabalhador alemão, ele é muito produtivo. Então, países ricos que têm uma elevada produtividade, eles conseguem tributar sem atrapalhar o crescimento, o que é diferente de um país emergente. Se a gente quiser, com a baixa produtividade que a gente tem, tributar como a Alemanha faz, isso vai atrapalhar muito o crescimento do país. Então, isso, quer dizer, o Dudu pode explorar um pouco isso. Mas, basicamente, por isso eu não gosto quando as pessoas colocam, assim, política social versus crescimento econômico. Essas coisas têm que andar junto. Não adianta nós nos enganarmos. Se o Brasil não crescer, o governo não terá o dinheiro para investir, para gastar mais com saúde, educação e proteção social. A gente já gasta muito, comparando com outros países. No nosso mesmo nível de desenvolvimento, a gente já tem uma rede de proteção social muito ampla. mesmo assim, alguns serviços, como saúde e educação pública, são muito ruins, são carentes. Para o governo melhorar isso, para eu ter escola em tempo integral, isso custa mais dinheiro. Então, assim, eu só vou conseguir gastar mais com social à medida que o país cresça. Se a gente não crescer, várias coisas que a gente chama de política social correm o risco.